Estituída pela Lei nº 11.796, de 29 de outubro de 2008. No Tribunal da Cidadania, a data é marcada por especial simbolismo, visto que no ano de 2009, de forma pioneira, o STJ confiou às colaboradoras e aos colaboradores surdos a atividade de digitalização de seus feitos, dando início ao processo de transformação digital desta Corte Superior. A iniciativa representou um grande avanço para o Tribunal, trazendo importante contribuição para a preparação, análise e julgamento dos processos, além de proporcionar elevar economia de recursos como papel, transporte, impressão, entre outros. Do início das atividades até o dia de hoje, mais de um milhão de processos foram virtualizados pela equipe, totalizando aproximadamente 384 milhões de páginas digitalizadas. Graças a esse trabalho, conduzido sob a gestão da Secretaria Judiciária, o STJ tornou-se a primeira Corte 100% digital do país e referência nacional e internacional em inclusão social no âmbito do serviço público. Em razão do sucesso obtido com o projeto de virtualização, o STJ resolveu ampliar a participação das colaboradoras e dos colaboradores surdos em outras frentes de trabalho, a exemplo da digitalização de acervos de outros órgãos do Poder Judiciário, como os dos TRF da primeira região e do TRF da sexta região, ambos mediante celebração de acordo de cooperação técnica. Agora, a nova missão confiada a essa valorosa equipe de trabalho é a virtualização dos Diários de Justiça da União. A atividade compreenderá a digitalização das edições publicadas no período de 1949 a 1989 e contribuirá para a preservação da memória e cultura do Poder Judiciário, objetivo delineado na Resolução nº 324-220 do Conselho Nacional de Justiça. Como forma de reconhecimento ao trabalho desempenhado ao longo desses 15 anos, será apresentado hoje, neste momento, um vídeo produzido pela Secretaria de Comunicação Social, em parceria com a Secretaria Judiciária do STJ, em homenagem a cada um e a cada um dos colaboradores surdos que atuaram e atuam no Tribunal da Cidadania. 26 de setembro é o Dia Nacional dos Surdos. A data foi criada para dar mais visibilidade à comunidade surda e conscientizar a sociedade sobre a importância da integração das pessoas com deficiência auditiva. O STJ, há mais de 10 anos, assume papel de destaque nessa luta para eliminar barreiras que impedem os surdos de viver de forma normal. Em 2009, o Tribunal da Cidadania iniciou um projeto inédito no Poder Judiciário, focado na importância da acessibilidade, antes mesmo de acessibilidade se tornar um valor institucional da Corte. A missão era ambiciosa, levar o STJ para a Era Eletrônica. E os responsáveis por isso seriam os colaboradores surdos, que deveriam digitalizar os processos físicos que chegavam ao Tribunal. A iniciativa foi um sucesso. Aos poucos, informações que antes se espalhavam por enormes pilhas de papel foram transformadas em dados digitais. Com o passar dos anos, como o volume de autos físicos despencou, os colaboradores começaram a ser capacitados para outras tarefas. Atualmente no STJ, são 134 colaboradores surdos e inúmeras histórias de superação. Nesses 15 anos de projeto, foram muitas risadas, talentos reconhecidos e comemorações. Várias amizades nasceram no subsolo da Corte e ainda hoje permanecem além das paredes do tribunal. Teve muita alegria, mas também muita saudade. Alguns colegas queridos já não estão mais entre nós, mas ficarão para sempre em nossas lembranças. E em meio a tantas memórias, uma coisa é certa. Temos uma equipe fantástica. Sem dúvida, aos colaboradores surdos, sobram vontade e capacidade. O que faltava mesmo era a oportunidade. Portanto, parabéns queridos colegas por esse dia tão necessário. E parabéns ao STJ por manter há tantos anos uma iniciativa transformadora e por tornar o Tribunal da Cidadania cada vez mais inclusivo. Neste momento, para o seu pronunciamento, tem a palavra Sua Excelência, o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Bem, bom dia a todas e a todos. Eu peço, em primeiro lugar, que a iluminação retorne. A luz dos nossos colaboradores surdos é enorme, mas precisamos de um apoio para que eu possa ler. Agora sim. Bem, eu queria, de novo, dar bom dia a todas e a todos, especialmente aos nossos colaboradores surdos, e dizer que essa solenidade é feita no lugar nobre do STJ. Quando eu recebi a proposta de fazer uma pequena celebração lá embaixo, eu disse, não, nós vamos fazer essa celebração no local mais nobre do Superior Tribunal de Justiça, onde nós lançamos os livros, onde nós recebemos autoridades de outros países, isto como uma demonstração, simbolismo mesmo, do apreço que nós temos pelo trabalho desses extraordinários servidores. Queria saudar os meus colegas que estão aqui, e cada um deles tem um afeto especial por esses colaboradores que estão aqui. O ministro Benedito Gonçalves, que é diretor da Infam, ministro Marco Aurélio Belize, ministro Sérgio Cuquina, que é o presidente do Comitê de Acessibilidade e Inclusão do STJ, e faz um trabalho maravilhoso, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ministro Moura Ribeiro, ministro Teodoro Silva Santos, e o ministro Afrânio Vilela. Também estão aqui conosco, o secretário-geral da Presidência, o juiz Carl Smith, o secretário-judicial da Presidência, o juiz Fernando Gajardoni, o secretário-executivo da Infam, o doutor Leonardo Peter da Silva, o secretário-judicial, o doutor Antônio Augusto Gentil, em nome de quem são cumprimentados de forma especial as colaboradoras e os colaboradores surdos da sessão de virtualização de petições e processos, bem como os seus familiares. Eu pedi que os familiares fossem convidados também. E depois, cada um vai receber um vídeo dessa solenidade. E algo que não está no programa, mas me ocorreu, enquanto eu via há pouco o vídeo elaborado, terminando essa solenidade, vamos todos lá embaixo tirar uma foto coletiva de frente do nosso tribunal e convidando os ministros para, enfim, estarmos todos juntos, porque estamos todos juntos. Queria saudar o chefe do setor internacional, o assessor-chefe, o ministro do Itamaraty, Arnaldo de Baena Fernandes, o secretário de processamento de efeitos, o doutor Rubens Rios, e muito especialmente a coordenadora de acessibilidade e inclusão, a doutora Simone Pinheiro Machado de Sousa. Uma salva de palmas para todas e para todos. Agradecer aos servidores do nosso tribunal e eu tenho um texto que foi preparado, mas eu não vou ler. Esses textos preparados são bons para depois nós fazermos o teste se conseguimos condensar o que está neste texto antes preparado. Queria apenas lembrar a experiência pessoal dos que estão aqui já há quase duas décadas. Porque os jovens, eu vejo aqui vários vários deles que chegaram depois, não têm ideia do que era o caos no Superior Tribunal de Justiça. Era um caos generalizado. Era caos nos gabinetes, nós não tínhamos espaço para colocar os processos. cada um de nós tinha um puxadinho, uma espécie de gaiolão, era como eu chamava, sei que não é a terminologia adequada, em que os processos estavam lá. Cada vez que nós precisávamos de um processo que estava fora da fila, aquilo tudo para quem sofre de alergia como eu, aquilo era quase que um... Já podia ir para o setor médico direto e receber um atestado por quatro dias. Os gabinetes eram assim. As salas das sessões ficavam tomadas pelos processos. se entrava de carrinho e houve uma época em que os carrinhos sequer protegiam o solo. É bom nós não esquecermos isso, como que era insalubre. Eu falei da parte superior, mas o mais insalubre de tudo era lá embaixo. Quem chegava lá embaixo, no subsolo, precisava de máscara. mas não havia máscara. Então, o STJ não era apenas caótico, era um ambiente profundamente insalubre para os servidores, para os ministros e insalubre também para a população, porque os processos demoravam muito tempo. Do momento em que um processo era entregue ali na frente pelos caminhões até chegar ao gabinete do ministro eram seis meses tramitando internamente. E foi a partir da gestão do ministro César Asfor que, e aqui o reconhecimento, que este trabalho foi iniciado. e eu começo precisamente com esses números que são para quem gosta de estatística, e eu sempre que levo visitantes estrangeiros lá, eu peço as estatísticas. Então, desde o início das atividades em 2009, mais de um milhão de processos foram virtualizados pela equipe, o que totaliza aproximadamente 384 milhões de páginas digitalizadas. Quando nós falamos em um milhão de processos, vamos lembrar que existem processos com 50 volumes. Então, o que nós temos hoje aqui é uma história de sucesso. E o que nós temos aqui são seres humanos extremamente capazes que permitiram que o STJ seja considerado nesse tópico e em outros tantos uma corte de excelência. Então, vocês são os nossos heróis e eu peço uma salva de palmas. para todas e todos. Mas, evidentemente, que há aspectos que nós temos que mencionar. O Superior Tribunal de Justiça se auto-intitula o Tribunal da Cidadania. Mas, um Tribunal da Cidadania não pode apenas cobrar respeito à cidadania lá fora. tem que cobrar internamente. E a inclusão social, especialmente das pessoas com algum tipo de deficiência, seja física, seja sensorial, qualquer tipo, é dever do Superior Tribunal de Justiça. porque nós temos que julgar os processos, mas dar o exemplo para todo o Poder Judiciário e também para a sociedade como um todo. Em outras palavras, nós temos que fazer o nosso dever de casa. E eu, ao olhar para os meus colegas que estão aqui, Ministério Jardim Coquina, Moura Ribeiro, Reinaldo, Afrânio, Teodoro, Belize, Benedito, eu vejo este empenho do Superior Tribunal de Justiça em fazer o seu dever de casa, de inclusão social e, ao mesmo tempo, de dar à população brasileira um exemplo de que não apenas nós devemos fazer, mas que é possível fazer. Por fim, eu queria lembrar que esta iniciativa do Superior Tribunal de Justiça com o propósito inicial de digitalização dos processos é uma boa notícia, está finalizada. Mas os nossos servidores continuarão no Superior Tribunal de Justiça e vão continuar porque há muitas outras atividades que podem ser desempenhadas. Porque agora com o nosso expertise vamos oferecer este conhecimento, esta capacidade aos outros órgãos que não têm nem o expertise nem a boa vontade do Superior Tribunal de Justiça. E, evidentemente, todos já sabem o que nós vamos estar fazendo em termos de digitalização de diários da justiça, mas também oferecendo este trabalho a outras instituições. Então, todos ficarão no Superior Tribunal de Justiça. E, mais do que isso, estarão prestando a outras instituições que têm a ver com a justiça o seu conhecimento ou emprestando o seu conhecimento e a sua grande capacidade de trabalho. Eu finalizo dizendo que este exemplo que nós temos não é algo menor. Não há visitante, como todos aqui sabem, não há visitante estrangeiro que venha ao Superior Tribunal de Justiça que eu não leve ao setor de digitalização. De embaixadores, ministros de outros tribunais, se não tem tempo, ministros do meio ambiente, da justiça, parlamentares estrangeiros, se não tem tempo para visitar o STJ, se o tempo é restrito e só permite uma visita, esta visita é ao setor de digitalização, como todos e todas aqui sabem. Então, nós estamos diante de um exemplo e temos que nos orgulhar deste exemplo, mas o crédito não é de quem dá a casa e paga o salário, o crédito é daqueles seres humanos que dão o melhor de si e que extraordinária capacidade que vocês têm para ajudar a prestação jurisdicional no nosso país. Então, muito obrigado em nome do Superior Tribunal de Justiça. Obrigado. eu convidaria agora o ministro Sérgio Cuquina, eu não sei como é que está o protocolo, mas eu já estou aqui quebrando, ministro Sérgio Cuquina, por favor. Bom dia a todos, a todas, especialmente nossos queridos colaboradores surdos, surdas, que vem enriquecendo ao longo dos anos o papel do Superior Tribunal de Justiça no contexto de nossa sociedade. Meus cumprimentos também extensivos a todos os queridos familiares que vieram prestigiar esta solenidade. Esta solenidade, como dito pelo nosso estimado presidente, uma solenidade que subiu de nível, veio para o ambiente mais adequado possível. dirijo-me agora ao nosso presidente Hermann Benjamin, que, tendo assumido há poucos dias, já disse a que veio, tem movimentado o nosso tribunal de forma extremamente entusiasmada e esse entusiasmo tem sido contagiante. e agradecer de público a homenagem, tomo como uma verdadeira homenagem, que me prestou a me confiar essa tarefa sensível e relevante de poder colaborar com as questões atinentes à acessibilidade. Portanto, me designando para estar à frente do Comitê Gestor de Acessibilidade e Inclusão desta Corte. Agradeço a vossa excelência e espero estar à altura para honrar esse compromisso, bem me desencumbir dele, um compromisso que vinha sendo exemplarmente desempenhado ou atendido pela nossa queridíssima ministra Nancy Andrigue, cujo exemplo procurarei seguir com a maior fidelidade possível. Meus cumprimentos são o querido ministro Moura Ribeiro, Reinaldo Fonseca, também amante da causa, ministro Afrânio, ministro Teodoro, ministro Belize, ministro Benedito, Rio de Janeiro, lá na ponta direita. Todos muito bem-vindos e qualificam esta solenidade. Aqui, minha querida também Simone Pinheiro, que é o dínamo dos trabalhos da comissão, do comitê, enfim, da coordenadoria, de forma que sei que aprenderei muito, também com a colega Simone, doutor Cal, doutor Gajardoni, doutor Augusto Gentil, aqui por um segundo, me fugiu o nome do colega aqui, Arnaldo, doutor Arnaldo, nossos cumprimentos também, e para todos, sintam-se todos cumprimentados. Presidente, eu tenho, assim, no meu horizonte, no meu dia a dia, enquanto operador do direito nesta casa, tenho sempre, nesse horizonte, a ODS-17, os objetivos de desenvolvimento sustentável, aprovados pela ONU, são 17 objetivos, um 18º está para ser acrescentado, mas, nesse rol de objetivos, dois deles, para mim, são muito caros, tocante à questão da acessibilidade. Eu até faço questão de ler, eu me refiro, em primeiro lugar, ao objetivo número 8, é o objetivo que tem por título Trabalho Decente e Crencimento Econômico. Esse conjunto de objetivos tem por pano de fundo o atendimento de critérios todos no sentido da sustentabilidade. Somos todos passageiros em nosso planeta, ou todos trabalhamos de mãos dadas para garantir que ele continue existindo para as gerações seguintes, ou todos morreremos juntos antes da hora. nesse objetivo 8, dedicado ao trabalho, eu tenho lá no item 8.5, até 2020, os estados signatários, os países signatários, até 2020, perdão, até 2030, alcançar um emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência e remuneração igual para trabalho de igual valor. O STJ tem feito, tem se desincumbido de forma exemplar desse encargo 8.5. Eu vou lá para o último objetivo, o último ODS, parcerias e meios de implementação. Vou ao item 17.18 desse objetivo. Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência e localização geográfica, além de outras características relevantes em contextos nacionais. Portanto, nós, pessoas com deficiência, eu sou uma delas, nós estamos presentes nesse objetivo, porque de pouco adianta traçar-se metas se eu não tenho os dados necessários para bem formular políticas públicas adequadas para que se cumpra, se concretize o que está sendo prometido. E nosso tribunal, eu falo isso com tranquilidade, nós temos dados, temos números que nos ajudam, portanto, a compreender o fenômeno e dispor de respostas adequadas. Como se diz modernamente, os dados hoje são o que foi o petróleo, antigamente. Hoje, quem dispõe de dados, ele tem esse elemento de riqueza. Os dados são fundamentais. eu quero aqui dizer também rapidamente, presidente, e todos que aqui se encontram, que o compromisso do Superior Tribunal de Justiça, hoje, exatamente, comemorando-se o Dia Nacional dos Surdos, que, aliás, é amanhã, mas estamos aqui, hoje, de forma antecipada, a vontade era tão grande que antecipamos esses cumprimentos. Mas dizer que o compromisso do STJ, sem dúvida, é com todas as pessoas com deficiência. Seja ela a surdez, seja ela uma outra deficiência de natureza física, intelectual, enfim, o STJ só não é condescendente com a deficiência moral. Com essa, não somos condescendentes. Essa nós reprovamos. Eu tenho aqui, e porque é um rol bastante curto, eu vou me permitir compartilhar alguns dados que expressam, portanto, a atenção que o STJ tem dado à acessibilidade. A questão dos interesses das pessoas com deficiência, as nossas pessoas e também as pessoas que estão fora do tribunal, mas que necessitam acorrer até nós. Lembro aqui que o STJ conta com uma política de inclusão da pessoa com deficiência desde 2015, portanto, já há nove anos, coincidindo, portanto, com a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência, que veio, de algum modo, regulamentar a nossa Convenção Internacional de 2006. Essa Convenção, que vale a pena sempre lembrar, foi o primeiro documento internacional de direitos humanos a merecer o selo de constitucionalidade. O artigo 5º, a partir da Emenda 45, contemplou um mecanismo por meio do qual é possível ao Congresso Nacional, por votação qualificada, conferir o status de norma constitucional a alguns documentos de direitos humanos. E o primeiro deles que mereceu esse selo de qualidade, esse selo de constitucionalidade, foi exatamente a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, nós, já a partir de 2015, temos uma política interna nessa área que será proximamente atualizada. Temos sempre, temos também uma rota acessível com libras disponível na página da acessibilidade no portal do STJ. Também participamos ativamente, o STJ participa ativamente da rede de acessibilidade integrada por outros tribunais superiores aqui no Distrito Federal, outros órgãos, enfim, que convergem seus interesses para essa área. Temos programa de brigada em libras. Nossos brigadistas, há uma previsão contratual para que as empresas que nos fornecem os brigadistas apontem entre eles pelo menos um que detenha a capacidade, esse know-how, a expertise de adotar a linguagem de libras. Então, é muito, muito interessante essa previsão para uma situação de emergência fundamental. fundamental. Também contamos aqui no nosso portal do STJ com o avatar do VLibras para tradução de conteúdos escritos no site para a linguagem brasileira de sinais. temos também sala acessível no nosso balcão virtual, esse balcão virtual que é uma ferramenta também relativamente nova. Atendimento na língua brasileira de sinais no âmbito da nossa ouvidoria. Então, a ouvidoria, quem a ela compareça e necessite dessa tecnologia assistiva contará com ela. Atendimento na língua brasileira de sinais, na ouvidoria, como disse, tradução e interpretação de Libras em todas as sessões de julgamento que são transmitidas pelo canal do YouTube. E daí, porque meus cumprimentos e sei que falo em nome de todos nós aos nossos intérpretes de Libras, sempre desempenhando com maestria esse importante encargo. E, por fim, cursos de capacitação em Libras voltados para nossos servidores e colaboradores. Portanto, a atividade é absolutamente intensa. E eu concluo, portanto, dizendo que, embora hoje esse encontro tenha por alvo homenagear aos nossos servidores, colaboradores surdos, surdas, evidentemente que nossa atenção é voltada para todo o espectro que compõe a categoria das pessoas com deficiência. Estamos, é verdade, aqui no mês azul, o mês dos surdos, surdas, mas lembrando também que há poucos dias, no último dia 21, comemoramos o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Então, são muitas datas, muitos eventos a serem comemorados. Muito obrigado, presidente, por essa oportunidade de fazer com que todo o nosso tribunal seja informado e reflita e compreenda que, onde se lê deficiência, bem ao lado, juntinho, juntinho, de braços dados, ali nós detectaremos a existência da eficiência. Deficiência, trabalhando em harmonia com a eficiência. Bom dia a todos, muito obrigado. Muito obrigado, nós agradecemos a presença de todas e de todos. Convidamos para uma foto aqui no térreo do salão. Ok, presidente. Antes da foto, evidentemente, hoje o enfoque é nos nossos colaboradores surdos, mas o tema é mesmo das pessoas com deficiência, como disse o ministro Sérgio de Coquina. Então, talvez eu pudesse dar algumas notícias. Primeiro, todos sabem que esse prédio foi construído ao oposto da expectativa que temos hoje e do desenho constitucional de garantia da acessibilidade. e o local mais eloquente da falta de acessibilidade é exatamente as salas de sessões. Então, um dos primeiros atos que eu realizei aqui foi uma visita às salas de sessões com o doutor Carlos Smith e com o doutor Sérgio Pedreira, para que nós pudéssemos explorar, quem sabe começar por uma dessas salas, ver se em termos de engenharia e de arquitetura é possível nós cumprirmos a Constituição e as leis. Porque é inimaginável que na sala onde nós cumprimos ou temos por missão, não é cumprir, é entregar justiça, a acessibilidade não esteja garantida na sua plenitude. Aliás, é exatamente o oposto. E a outra notícia é que, como sabem, nós já demos início aos, por enquanto, trabalhos burocráticos para a construção do novo prédio, que abrigará a nossa TI e também o Conselho da Justiça Federal. deixando o prédio tão bonito lá perto da ponte JK apenas para a nossa Infam. Evidentemente, o ministro Benedito está, o doutor Leonardo que está aqui, quando a gente menciona, mesmo que implicitamente, indiretamente esse fato, eles entram em ebulição, quase em ebulição de felicidade, porque será um marco. Mas, neste novo prédio, nós vamos ter condições de cumprir de maneira exemplar as garantias de acessibilidade. Porque, embora o prédio estivesse previsto por Oscar Niemeyer no projeto original, constitucional, mas, por óbvio, a acessibilidade não era ainda, ou não merecia o destaque, e agora destaque, constitucional que nós temos. Por último, apenas uma lembrança, esse é um trabalho coletivo, é um trabalho de todos, e é um trabalho que exige compreensão, e, muitas vezes, sensibilizar as pessoas. E, daí, a importância de nós realizarmos eventos como esse, para mostrar que essa temática não é de periferia, da agenda pública, é um aspecto central desse trabalho. E, no STJ, nós tivemos, até recentemente, a ministra Nancy Andrick, à frente dessas iniciativas todas. E não há ninguém mais apaixonado por essa temática do que a ministra Nancy Andrick. Podemos encontrar compaixão igual, ao caso do ministro Sérgio Cuquina, esperamos nós também, todos. Mas, superar a ministra Nancy Andrick, isto não é possível. e é algo sincero. Ela foi uma pioneira entre todos nós. Quando ninguém entre os ministros falava em acessibilidade, em proteção das pessoas com deficiência, foi ela que tomou a frente desse trabalho. E, sabem, quando ela entra em alguma coisa, entra com experiência, com energia, com conhecimento, mas, sobretudo, com valores muito fortes. Eu deixo, então, a ela o nosso agradecimento e, certamente, ela vai continuar ajudando. Foi ela própria que disse que o ministro Sérgio Cuquina deveria substituí-la. E deveria substituí-la também por trazer ele esta compreensão correta dos direitos e garantias que estão na Constituição e falar em nome de todos nós com muita eloquência e muita propriedade. Então, muito obrigado. Vamos tirar agora a foto, só indago onde vai ser a foto. Aqui embaixo, no Salão Nobre? No Salão Nobre, né? Muito bem. Então, vamos descer. E, logo após, teremos um lanche aqui em cima. Sim. É um... Veja, aqui é o serviço completo. Não é? É um lanche, mas, na verdade, é um coquetel que vamos estar servindo aqui. Está bem? Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Com a devida autorização, está encerrada esta cerimônia. Obrigado. 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 Obrigado.